O que é o Multishow? A perspectiva dos melhores momentos, os momentos mais bizarros, mais icônicos, mais lacradores dos prêmios antigos. E às nove e meia eu vou buscar o Luan Santana de carro, a gente vai chegar junto lá no prêmio. Vamos passar pelo tapete vermelho no maior estilo, arrasando. Ei, ei, eu também vou estar no tapete vermelho. Se o Whindersson se atrasar, né? Às dez horas a gente assume o comando. Pois é, enquanto Tata Werneck e Fábio Pochá vão comandar essa maravilhosa cerimônia na TV, nós estaremos comentando tudo ao vivo no YouTube. E olha só, pra você não perder, é mole. É só você se inscrever no canal do Multishow no YouTube agora. E na festa que vai ter depois? Vocês vão? Ah, gente, eu vou, é claro. Eu tô planejando. Eu vou. Eu quero um nu. Eu tenho que ligar pra quem é o Zinho. Você vai também? Ah, eu vou que vou, gente. Você não vai fazer muita diferença, porque eu vou. Mas você ir também não muda nada na festa. É verdade. Eu vou fazer a minha festa.